Estamos chegando em Uberaba. Descarreguei em São José do Rio Preto e vou carregar em Uberaba. Agora 18 horas e 35 minutos, 22 graus. Estamos na rodovia Lamartine MG427. Chegando em Uberaba. De Ribeirão Preto para Uberaba. Se inscrevam no canal. Não sei como é que fica, não sei como é que vai ficar, não sei como é que vai ficar boa. Não sei como é que vai ficar. 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 Não sei como é. Não sei como é que vai ficar. 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 Obrigado.